O Sorteio Público Extraordinário de 2022 O item 1 é o processo 48.500.3899.2017.64 e outros Piso de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo Interposto pela PowerTech, Engenharia, Serviços e Locações de Geradores de Energia, Máquinas e Equipamentos SA Em fase do despacho número 2174-2022 Diretor Ricardo Item 2, processo 48.500.004.485.2022.10 Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo Interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres ABRAS E pela Associação Nacional de Consumidores de Energia, ANAS Em fase do despacho 1872-2022 Vamos ao sorteio Diretor Ricardo Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados ao diretor relator sorteado Para deviação e reunião pública Dessa forma declaro encerrada a décima sessão do Sorteio Público Extraordinário de 2022 Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se Obrigada, muito obrigado, muito obrigado Fala, muito obrigado Obrigado.